Makoto, sinceridade. O Makoto é a chave que resolve todos os problemas do mundo, da nação e dos indivíduos. A pobreza política é decorrente da escassez de Makoto. A carência de recursos materiais tem origem na ausência de Makoto. A decadência da moral tem a mesma causa. A degradação da ordem social também surge onde não há Makoto. Enfim, todos os problemas abomináveis têm como origem a falta de Makoto. Religião, ciência e arte, que não tem o Makoto como foco, passam a representar meras formas sem conteúdo. Ó, Makoto, Makoto, homens, a chave da solução dos problemas está unicamente no Makoto. Coletânea Assunto sobre Fé, em 5 de setembro de 1948.